Meu nome é Lorinês e eu canto. Meu nome é Alisson Camargo e eu sou músico. Eu sou o Gegê Félix e esta é minha vida. Eu sou o Kona, essa é minha prece. Meu nome é Stoney e eu sou rapper. Eu sou o Daniel Gnoato e essa é minha arte. Eu sou o Juliane Cara e sou poesia. Eu sou o Patrick e eu sou a introspecção. Eu sou a metista e essa é a minha missão. Eu sou o Guile e essa é minha essência. Meu nome é Lucas e isso é tudo o que eu quero. Eu sou o Eulimum, sou o artista e o FUC representa todas as cores e todos os sons. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma